A Polícia Federal prendeu hoje Márcio Lobão, filho do ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, em mais uma fase da Operação Lava Jato. A ação é realizada em cooperação com o Ministério Público Federal e com a Receita Federal. Os investigadores apuram o suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo Márcio Lobão. Segundo as investigações, o esquema tem ligação com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Os valores teriam sido pagos entre 2008 e 2014, aproximadamente 50 milhões de reais. Para não levantar suspeita, os investigados teriam utilizado obras de arte e forjado empréstimos e vendas de imóveis. Márcio e Edson Lobão já são réus em outro processo por lavagem de dinheiro e corrupção passiva.